Temos uma situação inusitada em Curitiba. Vamos ver. Vai, João, me conta essa história aí. Eduardo Pimentel pediu para suspender a divulgação da primeira pesquisa do segundo turno em Curitiba. É isso, João? Segundo a Gazeta do Povo, é isso sim, viu, Pitoli? A coligação Curitiba-Amor e Inovação, encabeçada pelo candidato Eduardo Pimentel, do PSD, conseguiu suspender na Justiça Eleitoral a divulgação de uma pesquisa de intenção de votos na capital paranaense e depois de ter impugnado várias pesquisas na véspera do primeiro turno, agora a candidatura de Pimentel conseguiu uma liminar suspendendo um levantamento do Instituto Atlas Intel, que seria divulgada ontem. A pesquisa estava registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral e, por conta dessa liminar, o registro já não aparece no site do TSE. A representação foi feita pelos advogados da campanha contra o que a coligação de Pimentel chamou de divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta. A decisão que concedeu a eliminar suspendendo a divulgação da pesquisa em Curitiba foi concedida no plantão judicial do último sábado e está sob sigilo no sistema do TSE. Um despacho mais recente, da tarde de ontem, segunda-feira, assinado pela juíza eleitoral Cristine Lopes, determina a derrubada do sigilo. Até o momento, o despacho ainda não foi cumprido. Na liminar a qual a Gazeta do Povo teve acesso, a defesa da coligação de Pimentel alega que a pesquisa da Atlas Intel não atenderia aos requisitos exigidos pela lei eleitoral pela falta de delimitação da área de alcance do levantamento. Outro ponto atacado pela campanha de Pimentel foi a metodologia de pesquisa que, de acordo com os advogados da coligação Curitiba-Amor e Inovação, estaria em desacordo com o que foi registrado pelo Instituto junto à Justiça Eleitoral. Para a defesa do candidato, a pesquisa não seria aleatória nem orgânica, uma vez que o Instituto contratou o impulsionamento na Meta, a plataforma de rede social, para a divulgação dos resultados. Por fim, apontam os advogados, a pesquisa estaria sendo direcionada para um bairro específico da capital paranaense, além de excluir os jovens entre 16 e 18 anos. Bogu, quero te ouvir sobre isso. Tem muita informação, tem o debate de ontem que você assistiu, o debate de Curitiba. Quero te ouvir. Lembrando o seguinte, Bogu, essa pesquisa Atlas, ela foi a última que eu recebi na reta final do primeiro turno e cravou o que aconteceu em Curitiba. Cravou. Com margem de erro, é claro, mas cravou. Primeiro ponto. Segundo, Bogu, antes de te ouvir, a gente precisa fazer justiça aqui, você e eu. 6 de setembro de 2024, na véspera do evento da Avenida Paulista, jantamos com Cristina Grêmio. Bogo, eu, estava Cristina Grêmio, seu esposo e o Eduardo da campanha, junto com o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, Sebastião Coelho, e Sebastião Coelho, na mesa. Na mesa, ok? Desenha a mesa. Quantos agentes da BIM não tinham nesse restaurante? Eu acho que todos. Todo mundo estava lá na agente da BIM. E olha o que está acontecendo aí, né? Nessa reunião da extrema ultradireita. Perdeu uma pizza lá, hein? É, Bogu decidiu conversar. Eu comi pizza. Eu comi uma pizza, bela pizza. Naquele momento, a Cris disse para nós assim, eu estou em segundo lugar. Eu estou em segundo lugar. Não deixam divulgar. Não, lembra disso. Borgo e eu ficamos numa situação... Sem dinheiro. Sem dinheiro. Com o Eduardo Pimentel, que é um... Gente muito rica, de muito poder. Borgo e eu ficamos assim, putz, será mesmo? Não é possível, cara. Não é possível. Mas a diferença dessas pesquisas era brutal. Brutal. Era uma diferença. Brutal. E aí vem a Cristina. Segundo turno. Do jeito que está na curva de ascensão. Ninguém segura. É onda. Ninguém segura a onda. Pimentel deve estar num... Por isso está impedindo. Bico para baixo. Brigando para impedir as pesquisas. Mas quero te ouvir sobre essa informação e sobre o debate. Bom, primeiro a informação que o João leu me chamou atenção porque eles entraram com uma ação dizendo que não foi delimitado o perímetro da pesquisa e ao mesmo tempo eles dizem que foi feito só em um bairro. Ué, então como é que eles sabem o perímetro se não foi delimitado? Primeira coisa que chama atenção. O segundo fato, Pitoli, é que a ação... Pergunta para os agentes da BIM, ué. Como é que eles sabem? Como é que foi feito? Pesquisa fraudulenta não é que a pesquisa é fraudulenta. É o tipo de ação que você entra na justiça eleitoral para questionar a metodologia de uma pesquisa. Se vocês colocarem nas redes sociais ou nos sites de buscas pesquisas fraudulentas. Por exemplo, teve um instituto que fez aqui a divulgação de uma campanha aqui em Bauru que tinha acho que 70, 80 ações de pesquisas fraudulentas. Não necessariamente a pesquisa era fraudulenta, mas o tipo de ação que você entra para questionar a metodologia, quer dizer, a forma como foram levantados os dados, é a ação para investigar pesquisa fraudulenta. Esse é um ponto. Segundo ponto, não necessariamente está sendo mexido nos dados, no resultado final. Às vezes o instituto ele registra pesquisa, mas quando tem que apresentar ali os resultados, ele não coloca, olha, a quantidade de bairros, a quantidade de pessoas que foi entrevistada de acordo com o sexo, e dá de nível escolar, papapá, mas enfim. Agora, se o Pimentel, Eduardo Pimentel, se ele tem esses dados, por que ele não apresenta? Apresenta a campanha dele, então, com a metodologia que ele entende que é certa. Pitoli, a verdade é uma só. Eu assisti ontem o debate, eu estava ansioso para assistir esse debate. Primeiro fato que me chamou a atenção, para quem acompanhou aqui que está no chat, começou o debate, a Cristina já manda uma pergunta para o Eduardo Pimentel, a respeito ali do aliciamento das ameaças em cima, ou supostas ameaças, enfim, em cima de servidores públicos municipais, para contribuírem com a campanha, com os salários, né? E Pitoli, que me chamou muita atenção, a hora que manda a pergunta para o candidato, a tela ficou preta. E logo em seguida o canal da Band entra no comercial. Eu falei, olha, mas o que está acontecendo? Será que acabou a energia? Será que teve algum problema ali dentro? Demorou ali, acho que uns 5 minutos, quer dizer, deu tempo do candidato oxigenar a cabeça, porque a paulada foi... Que foi para o corno. Sabe? Lembra do filme Tropa de Elite? Eu assisti acho que umas 15 vezes, ao ponto que eu cheguei a decorar as falas. Eu lembro que no final do filme, o Baiano, né? O personagem do Baiano, ele olha para o Matias, o Matias com uma 12 na mão, e fala, na cara não, chefe, para não estragar o velório. Foi mais ou menos isso. A Cristina ontem engoliu. Ela chegou num ponto, eu falei assim, meu Deus do céu, o Eduardo, o candidato Eduardo Pimentel, ele ficava assim... Ele é brazezão, né, bô? Não, ele é todo quadradão, né? Ele é braze, braze. E a Cristina ainda falava, olha, isso que ele está falando, de falar que eu não tenho proposta, de falar que eu ataco, isso é media training. Até seria interessante a Cristina explicar o que é media training, né? Aquele treinamento para os candidatos. Mas chega uma hora, Pitólica, a gente, presta atenção em expressão corporal, né? Ele começa a piscar assim, uma atrás da outra. Aí você olha, você percebe na roupa dele, ele está ofegante. A pessoa segura, mas dá para ver que ele está ofegante. Aí tem uma hora que ele pega assim, olha, ele começa a ajeitar o colarinho, assim, sabe, para pegar um pouco mais de ar. Mas tomou-lhe um pau. Um pau. Até que minha esposa, a Marcela, ontem ela assistindo junto comigo, ela falou, Borgo, Du, mas a Cris não está indo muito para cima dela, o jeito que ela está falando, ela não está nervosa. Eu falei, não, é o jeito dela. É o jeito da Cris. E o curitibano conhece esse jeito dela. E não que ela esteja nervosa. Mas é o jeito que ela fala, ela tem muita informação e a velocidade do raciocínio dela é fantástica. E não deu tempo, sabe? Foi um pau que... Olha, chegou uma hora que eu falei assim, esse cara vai sair chorando, não é possível. Verdade, meu Deus? Falei, não. Esse Zezinho aí, olha isso aí. Olha, para a Cris, pelo amor de Deus. Na cara não. Não, tipo assim, o que acontece? Esses debates no Brasil sempre foram sobre quem tem mais... Ah, o que você gosta? Ah, eu vou investir na saúde. No meu governo, eu vou reduzir a fila do SUS. E vocês, deputado número 2? Não, eu vou investir na educação, porque educação é a paz do nosso país. Eu vou reduzir a fila das maternidades. Ah, tá bom. E próximo? Era assim. Ah, eu vou ajudar as girafinhas menstruadas da Amazônia. Ah, que legal. Ah, eu vou ajudar a floresta da Amazônia. Uau, tá. Hoje eles têm que debater assuntos pesados, mano. Não, como é que você vai gerar emprego? Não, como é que você vai diminuir os impostos? Não, como é que você vai lutar pela nossa liberdade? Ah, você é contra ou a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Ah, como é que você fez? Ah, você é comunista? Ah, você gosta do poder de partida de esquerda? Ah, tá bom, entendi. Então você afaga Tchiguevara? E por aí vai, cara. Então, assim, os caras não estão preparados. Não estão preparados. A regra é simples. Ninguém de direita pode entrar nos partidos. Ninguém pode sair candidato. E é isso, velho. Se deixarem, o Centrão desaparece no dia seguinte. Cris. Para, Cris! Muito mais preparada. Mas nem se compara. A hora que apertava, ele vinha com aquele chavão. Olha, a candidata tá vendo que ela não tem proposta? Tá vendo que ela não responde? Ela já tinha respondido tudo a respeito das propostas. Borgô. E vem aí Bolsonaro na campanha dela. Ah, aí é parical. Vem aí Bolsonaro na campanha da Cris, hein? Aí é parical. Mas, olha, com todo respeito, eu nem conheço Eduardo Pimentel, não tenho amizade, enfim, não conheço. Mas Educa sabe. Mas bater no PSD... Educa sabe. Dar-lhe um pau no caçabe, olha, é gostoso. Infelizmente, aqui em Bauru, a gente não conseguiu, porque aqui nós temos uma estação de tratamento de esgoto, uma concessão de 3 bilhões e meio. Aposentadoria da turma. Então, aqui ficou difícil, mas é gostoso. Gente, tá na descrição, fortalece e até a próxima. Tchau, tchau.